Música Aposentado, o senhor Oswaldo Pasqualino conta que o desejo de montar presépio veio da adolescência para dar continuidade no trabalho dos pais, que eram apaixonados pelo presépio. Comecei com a idade de 15 anos, minha mãe que fazia o presépio. Então quando ela faleceu, eu continuei o que ela gostava, o mais que ela gostava. Então eu continuei até hoje, já faz 45 anos que eu faço presépio, e adoro fazer. O presépio é uma referência cristã ao nascimento de Jesus. A ideia de São Francisco de Assis é remontar o nascimento de Cristo em uma manjedoura. Ele varia de tamanho, alguns em miniatura, outros em tamanho real. Mas em geral, todos mostram as figuras da Sagrada Família, de São José, da Virgem Maria e do Menino Jesus. Também de animais da manjedoura, de anjos, da estrela de Belém e dos três reis magos. As peças são feitas de madeira, argila, metal ou de outros materiais. Na casa do senhor Oswaldo, o trabalho ganhou também uma árvore de Natal confeccionada através de fitões colorido. E não faltam monjolo, cisterna e cascata e ainda um carro de boi, lago de patos e centenas de luzinhas coloridas que deixam o presépio ainda mais bonito. Para o aposentado, a Sagrada Família é o que mais chama a atenção no presépio, que tem um significado muito especial para todos. Segundo ele, os familiares já receberam muitas graças através dos três reis magos. Tem que ter fé, e eu tenho muita fé, tudo o que eu peço eu recebo, certo? Tudo o que eu peço para o Santo Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, sou recebido, Menino Jesus. Meninos e meninas de todas as nações, comemoram esse dia, o Natal é muito bom. Oh, oh, estrelas do céu, assim de novo. Seu Oswaldo conta que enquanto conseguir, pretende manter viva a tradição do presépio de Natal, e espera que os familiares deem continuidade neste trabalho tão importante de evangelização. O presépio fica à mostra na casa do Seu Oswaldo para visitação até o dia 10 de janeiro de 2013. É o dia inteiro tocando campainha aí fora, quer ver o presépio. A porta está aberta para quem quiser ver. Se Deus quiser, até quando tiver com os olhos abertos, a vista boa, saúde, o presépio está em pé. Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, o Salvador.